Olha, com o Bolsa Família ampliado, travado, o governo está estudando um reajuste no atual benefício e uma ampliação no auxílio emergencial. Mas hoje a gente já deve ter uma novidade sobre o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Lembrando que esses dois programas, esses dois auxílios, acabam neste mês. Então tem a expectativa do governo de já olhar para essas pessoas que precisam do auxílio emergencial e também do Bolsa Família, para que elas não fiquem desamparadas. Em ano pré-eleitoral, essa discussão ganha um novo contexto. E a apuração de Thaís Arbex e Bárbara Baião é de que o valor será de R$ 400. Priscila e Asbeck, vamos explicar de onde vai sair esse dinheiro, porque tinha tanto impasse na resolução, inclusive dentro da própria equipe econômica, de onde vem esse dinheiro. Estava contando com a reforma do imposto de renda. Dá um detalhamento para a gente de onde vai sair esse dinheiro. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Má. Bom dia a todos que nos acompanham. Vou dar um passinho atrás para a gente conseguir entender por que o governo está tentando essa solução. O que a gente tem é que o Bolsa Família ampliado, o Auxílio Brasil, ele está travado por duas razões. A primeira razão, ele precisa de um espaço no orçamento. Como que o governo está tentando resolver isso? Jogando os precatórios para frente, o que pode ter um avanço hoje, já que o parecer da PEC dos precatórios deve ser votado hoje na Comissão Especial da Câmara. Então, abrir espaço no orçamento é um ponto para conseguir ampliar o Bolsa Família e criar esse programa Auxílio Brasil. Um segundo ponto que está mais travado é que, pela lei de responsabilidade fiscal, o governo precisaria indicar uma nova fonte de receita para conseguir bancar um programa que é permanente. Só que esse ponto está travado porque a reforma do imposto de renda está travada no Senado. O relator já disse que vai colocar o assunto, vai fazer o assunto avançar no seu tempo. O Rodrigo Pacheco já disse que isso não vai acontecer em outubro. Então, o que o governo está tentando fazer? O governo está tentando pensar num plano B, já que a inflação está subindo, a popularidade está em queda e o governo está tentando avançar, fazer um rearranjo dos programas sociais para conseguir avançar com essa questão e evitar a perda de popularidade às vésperas da eleição. E qual seria esse plano B? Esse plano B seria essa notícia que está sendo divulgada hoje, que as nossas analistas confirmaram, a Thaís Arbex, a nossa repórter de Brasília, Bárbara Baião, confirmaram falando sobre a ampliação do Bolsa Família para R$ 400. Então, hoje, vale lembrar, o Bolsa Família paga em média R$ 190 aos beneficiários, são R$ 14,7 milhões de beneficiários e a ideia é ampliar esse valor para R$ 400 e, além dessa ampliação de valor, também ampliar o número de beneficiários para R$ 17 milhões. E aí, esse ponto é um ponto que ainda está causando um pouco de discussão entre os economistas especialistas em contas públicas. Eu falei com o Murilo Viana, falei com o Felipe Salto, que são dois economistas muito conceituados na área, o que eles falaram é que o governo está tentando usar um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o artigo 24, que prevê que o governo pode aumentar o número de beneficiários ou, então, o valor do benefício que já é garantido num programa que já é criado, como é o caso do Bolsa Família, se for para recompor o valor real. Então, é nesse ponto que o governo está tentando se amparar para conseguir ampliar o valor do Bolsa Família e aí que entra uma discussão, porque como o Felipe Salto colocou, o que pode ser discutível nessa história toda é se, ao aumentar o número de beneficiários e o número de valor, o governo vai estar respeitando esse artigo 24 e só recompondo uma perda do poder real desses beneficiários ou se ele estaria, na verdade, criando um novo programa, que nós sabemos que é a intenção do governo, criar um novo programa, criar o Auxílio Brasil, que seria esse Bolsa Família turbinado, uma nova versão do Bolsa Família. Então, isso pode ter alguns questionamentos de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a gente está nesse momento, o governo está tentando emplacar por esse ponto. E ainda tem uma outra questão que é o seguinte, a gente tem o Bolsa Família, que tem cerca de 15 milhões de beneficiários, 14 milhões e 700 mil, e hoje são 35 milhões de pessoas que recebem o Auxílio Emergencial. Então, uma parte dos beneficiários do Auxílio Emergencial são beneficiários também do Bolsa Família, eles recebem um dos dois benefícios, o de maior valor. Então, com o fim do Auxílio Emergencial, agora em outubro, cerca de 20 milhões de pessoas ficam sem benefício. Então, o governo também está tentando, está considerando ampliar o Auxílio Emergencial para que esses 20 milhões não fiquem desamparados, sem programa social, enquanto toda essa história não se resolve. E esse desenho para o pagamento dos R$ 400,00, certamente questiona, bate de frente ali com o teto de gastos, que a gente vai ver como que isso vai ser resolvido e qual é o impacto nesse teto de gastos que trava também essa questão a ser resolvida pelo governo. Exatamente, que é o que eles estão tentando jogar com o PEC dos Precatórios, resolver com o PEC dos Precatórios jogando para frente. Tchau, tchau.